E aí meus queridos, beleza? O Woz na área de novo aqui, dando continuidade na nossa série de The Medium Vamos lá cara, que o negócio aqui tá ficando muito bom Cara, o último capítulo foi sensacional, vamos ver o que vai acontecer nesse capítulo Mas antes, não se esquece aí de deixar seu comentário, de se inscrever no canal se você curtir essas gameplays aqui E também, né, de ativar o sininho, se você é novo e inscrito aqui no canal E de deixar o seu like, porque vocês esquecem do like, beleza? Vamos lá Uau, o negócio aqui é da hora, hein? Ele já é mais poderoso, ele já é mais, mais, já é mais capudo Cara, eu quero ver ele acabar com o Richard, eu quero ver ele detonar o Richard, cara Como é que vai ser essa briga, cara? Quero ver ele matar o Richard, acabar com ele E aí, vocês querem que o Richard morra como, cara? Com certeza ele é um pedófilo, cara E ele matou a Lily, né? A Sadeless Loss Loss Hatred Grief This place reeks of them Something terrible happened here It changed Richard forever No! O que é? Leave her alone! In the... This is it Richard's big ugly secret The sum of all his demons Pegamos aqui a faca do pai Richard O seu pai esqueceu o seu pedófilo Você melhor ir e trazer para ele Ok, eu vou jogar Para agora Ok, a gente pegou a faca do pai do Richard, cara Então Eu não sei se isso aqui é a mente do Richard Ou se é a mente do Thomas Ainda estou um pouco confuso Mas a gente toma aí com... Obrigado, Richard É Você sabe o que? Por que não você mantém? Mas... É a sua noite de sorte E agora é a sua Você vai precisar Eu vou sair amanhã O que? Não É Uau No caso Nós estamos na... Vendo a história do Richard Quando era criança E eu vou ir com eles Mas... Não Eu não quero ir Eu não quero ir Vendo a história do Richard Mas às vezes O que nós queremos Não é o que é importante Você entende? Quando você vai voltar? Cuide-se de sua mãe, Richard Você é o homem da casa Vendo o sangue de sua mão Vendo o sangue de sua mão Ok, pegamos um cachimbo Não sei se é do pai do Richard ou não Vamos usar continuidade aqui Sei que o negócio vai ser louco, cara Dentro do fogo Como representante do governo da República da Polônia Gostaria de expressar meus pêsmos pela morte do tenente Tadeus Tarkovsky Ah, o pai dele morreu, o pai dele era tenente então Este cuja perda é lamentada Faleceu pela mais nobre das causas Seu país sempre será grato pelo sacrifício Feito na proteção da nossa liberdade e independência Ministro das Forças Armadas Então o pai dele era das Forças Armadas, era um tenente Tadeus Tarkovsky's Caralho, esse daí Those tentacles are guarding something I need to get rid of them Ok, então A gente está passando pelas lembranças do Richard quando era criança Cara, só sei que o negócio vai ficar doido Vamos descobrir o que aconteceu com o Richard Para se transformado naquele monstro E ter feito o que ele fez com a Lily Come on, slowpoke Here I'll try to bring more tomorrow Thank you, Richard I can't tell you how much this means to me But, what is it? It's something very important Promise me you'll keep it safe Ok, vamos lá Vamos descobrir o que está acontecendo Bom, eu já tinha ido para lá, para a esquerda Tá, aqui eu já passei Então eu vou voltar Olha aí Vou voltar por trás Porque eu já passei lá E aí, pessoal Estão curtindo essa gameplay? Estão gostando desse game? Bota nos comentários aí O que vocês estão achando, beleza? O que vocês estão achando? Estão aqui Olha, essa parada é muito louca Olha, a gente está com o caixão E com certeza é o pai do Richard E agora? Eu ainda não achei o que eu tenho que fazer aqui Tem um caixão lá dentro Beleza Agora eu já dei um rolê Já sei que o Richard Desde criança Sempre gostou de desenhar Olha, tem alguma coisa errada aqui Não consigo mexer nesse caixão Não entendi até agora Galera, agora eu não sei o que eu tenho que fazer Agora vamos procurar Porque azedope é do frango Será que eu consigo já cortar os tentáculos? Quem é ele? Ele é Ele é alguém que pode cuidar de nós Mas eu posso cuidar de você Eu prometi, pai, eu vou proteger você Eu sei, amor E ele estaria muito orgulhoso de você Mas às vezes, um coração bravo não é suficiente Mas às vezes, um coração bravo não é suficiente Uma garrafa Uma garrafa de cerveja Então, já dá pra entender Que o pai do Richard Era alcoólatra Então, se ele quer alguma coisa Deve ser uma cerveja Que a senhora Ele quer dizer É isso Ele é aquilo Não consegue Não consegue Um 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 colocar lá em cima, você vai pegando alguma coisa colocando aqui em cima porque eu não tenho para onde sair e eu tô pegando esses itens vou colocar todos os itens que eu pego na cadeira, vamos ver o que vai acontecer eita porra caralho, o tentáculo quebrou lá a cadeira, agora azedou mesmo e agora, como é que eu vou atacar o tentáculo? eu posso sair? não vamos meu filho o que você fez comigo? se me back ou eu vou te dar de novo não grata garoto f*** se me 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 Não! 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 Espere, Mami! Não deixe de me! Não deixe de me! Não! Não deixe de me! Por favor, não! 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 O que será que está pegando, cara? Quero entender, eu ainda não entendi tudo, não! Você não pode me proteger. Não pode me proteger nada. Nunca! Será que ele aprendeu com o pai a ser pedófilo? Este lugar de novo. Mas não ao mesmo tempo. Richard! É para ir muito diferente! Veja o Marriela! No Mickey, vamos lá! Vamos lá nesse labirinto! Galera, não esquece de nos comentários! Não esquece de se inscrever no canal! Não esquece de ativar o sininho também, beleza? De compartilhar esse vídeo com seus amigos E tamo junto, galera Tô indo, tô indo No caso eu não sou o Richard, ou o Thomas Hello? Richard, come out Come out, sair pra fora É, o Richard tava escondendo alguém Tava alimentando alguém Escondido Tava ajudando alguém, eu acho Não se preocupe Eu vou manter você seguro Eu vou manter você seguro Isso não é engraçado O único ruim nessa parte é que é complicado É tudo mato, você se perde fácil É, você fica andando Você se perde fácil Eu estava preocupada que algo aconteceu com você Eu estou bem Eu me sinto que eu estou... Você certeza que você está bem? Eu disse que eu estou bem Ei Se algo aconteceu, você pode me dizer Só deixe-me... Get a hell away from me Ok, Richard Eu entendo a imagem Não muda uma coisa Tá, e aí O que a gente vai fazer com ele? Vamos arrebentar ele Ele já viu o que aconteceu Na infância do Richard Mas mesmo assim Não vai mudar Acho que esse é o outro lado Do Thomas, né? É o lado Porra louca E o bicho vai pegar Eu não vejo a hora do negócio Pegar e todo mundo se arrebentar O que é isso? Não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Deixe-me Não, por favor, não Oi, Amy A Amy me assustando aqui, galera Primeira casa à esquerda Ao lado do rio Com a cerejeira antiga na frente Eles os esconderam Nas dispensas Debaixo do piso Eles os deixam sair De vez em quando Para esticar as pernas Normalmente de fim do dia Alguns até saem para a rua Provavelmente em busca de comida É melhor vir à noite Quem será que são eles Quem será que são esses eles? Eu preciso do poder Eu não tenho poder Isso é? Contra-lhe um 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 Forgivável crime Atrio Against The Motherland Agora I Should Be swiftly punish couldn't have happened to a nicer guy this is getting tedious Rose, where are you? I'm sorry please, I need you Não, 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 por favor, wake up! Wake up! Ué? Estou pro lado errado, cacete. Ele tirou-a de mim. O labirinto é complicado, você não sabe onde está andando, está tudo escuro. Você tirou-a de mim. É, pessoal, aqui demora um pouquinho porque eu não sei onde que eu estou, entendeu? Porque é um labirinto, cara. É um labirinto no meio do mato, isso aqui é bem complicado. Olha o bichão, velho. O que é isso? Não, você não... Rose? É você? O que é isso? Essa pequena flor Oi, Lily? Nossa, o negócio é chapado, velho É muito louco Eu não vejo a hora de ele botar as mãos nos Richard mesmo de verdade E acabar com tudo de uma vez Porque o que ele fez é inaceitável Vocês teriam coragem de perdoar alguém fazendo o que o Richard fez, pessoal? Botem nos comentários aí Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto O que deveria ser feito com uma pessoa que faz algo desse tipo? E agora? E agora? Acho que esse daí é o Richard quando era criança Ele mesmo Alguém! Por favor, ajuda! Não! Por aqui, garoto Por favor Por favor, Richard Por favor, você pode tomar um momento para encontrar o seu sangue Ah, era padrasto Não é pai então, cara Não era pai dele Não, peraí, mas ele tem o mesmo sobrenome Não, peraí Não, era pai sim que morreu O que? Não! Não venha mais perto! Não me toque! Desculpe, garoto Você tentou correr E esconder Pega as mãos de mim Mas, por tanto que você esteja aqui A espelha sempre vai te encontrar Richard Richard Foi bastante desculpante Em primeiro lugar Thomas Seria como eu Mas diferente Alguma Eu acho que não tenho que te dizer É Fala Thomas? Fala Resta Just, that's what he did. Haunted, owned it, his whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter, I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I got you a scent, girl. You're him. Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound, the sand drying on the stump. All because of her. You might know you're dying, you smell, just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you prayed upon? Ah, I got you, guys. I got you. Because she had nowhere else to go. Where was her father? Where were you? Oh, shut up. Stop acting like you ever cared about her. She was the light of my life. The warmth of my soul. Your soul has brought it away. There's barely anything left. And now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am. You ripped me apart. You put me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man. Thomas. What is he? He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. But you. Yes. I know you. You can set me free. I can feel it. Please. Do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. Do not exist. That's all I want. So be it. Do you think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the ferryman. Be gone. Richard. What a great house. This time. Não era apenas um sentimento, era uma memória. Hadia eu sido aqui antes? Eu era parte do puzzle? Esse cara, Thomas, era ele... ...e parte do meu próprio passado? Eu ainda não sei, mas tá ficando interessante, tá ficando interessante o game. E depois... ...e algo aconteceu. Aquela garota... ...é eu. ...é eu. Mas parece que foi tomada aqui, na Neva. P***. Ué, ela é a filha do... ...do Thomas? Não entendi agora, ela é a filha do Thomas então? Ela é a Sadeless? Sadness, quer dizer? Não sei. É, meus queridos, o negócio aqui ficou muito, mas muito, muito bom. Mas vamos dar aquela pausinha aí pra gameplay, pra gente ver o próximo conteúdo nos próximos vídeos, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um comentário aqui, falar pra mim o que vocês estão achando sobre essa série. E também não esquece aí de dar aquele like, porque você sempre esquece de dar o likezão. E bem-vindos aos novos inscritos, ativem todas as notificações, beleza? Vejo todos vocês nos próximos vídeos e nas próximas lives aqui do canal. Hasta la vista, gamers. Fui!